Oi, oi meus amores, seja bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal e olha só gente o luxo que está o nosso barradinho de hoje já quero te convidar a se inscrever no canal, tá? Se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações assim sempre que tiver conteúdo novo em crochê e pintura o youtube vai estar enviando notificaçãozinha pra você, deixa aí o seu like, seu comentário, se gostou do vídeo gente compartilha, tá bom? pra que mais pessoas sejam alcançadas. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo desse barradinho que ele é muito fácil de fazer contando o caseadinho que eu explico certinho como que você vai fazer contando o caseado pras meninas aí que ainda tem dúvidas, né, de como que contam os caseados. Gente, ficou perfeito, fiz ele aqui no passo a passo pra vocês no azul bebê e o azul turquesa, que é esse daqui que é a coisa mais linda você tanto pode fazer ele assim de gradezinho, né, cor mais escura, cor mais clara ou vice-versa como pode estar montando ele com uma das cores em branco que fica muito lindo olha esse daqui que eu fiz pra bonequinha natalina, um tema aí de natal aqui é o verde tai chi, o dourado, vermelho com brilho, o branco com brilho todas as linhas que eu utilizei aqui é 100% polipropileno e a tex dela é 288 mas como eu sempre falo, gente, durante os meus vídeos, tanto os barradinhos como as saias você pode estar fazendo assim com uma linha de algodão, tá, que fica bonito tanto quanto olha que lindo, gente, eu amei fazer esse barrado, é um barrado fácil de fazer e fica muito bonito e detalhe, pras meninas das bonequinhas nós já temos o passo a passo das saias, tá fiz esse daqui, ó, olha que linda ela, pro barradinho aqui vermelho, ó, com detalhes bem lindo que ficou pra bonequinha de natal e fiz ela também no azul, ó os dois aqui pra montar o kitzinho, tá, e eu vou estar deixando o link do passo a passo das saias aqui na descrição do vídeo, então corra lá, faça sua saia também, tá, que fica bem bacana aí na sua bonequinha com o barradinho, tá, eu espero muito que vocês gostem porque foi feito com muito carinho pra vocês e como eu disse, gente, não esqueça de ajudar no compartilhamento, tá bom então é isso, vamos lá, tenha todos uma ótima aula e que a paz do Senhor Jesus esteja com você para a nossa videoaula eu vou estar utilizando aqui a agulha 1.75 o cortadorzinho e se você for trabalhar com uma linha de polipropileno você vai fazer o uso de um isqueiro pra fazer o arremate dos fios vou estar utilizando aqui o azul bebê, o azul turquesa, o verde e amarelo ouro, tá azul bebê, azul turquesa, verde e amarelo ouro as minhas linhas aqui elas são de polipropileno, 100% polipropileno e a tex dela é a 288 é indicada para agulha 1.75, tá mas aí você pode estar utilizando sua linha de algodão sem problema e pode estar trocando as cores também nesse pano natalina aqui, ó, eu utilizei o verde taiti, que é um verde bem mais escuro do que esse verde o dourado, vermelho com brilho e o branco, ó com brilho, fica bem bonito agora pro natal, tá então vamos lá, vou usar aqui o meu paninho que eu já até trouxe ele aqui com o barradinho caseado feito ó, meu paninho com o caseado feito nessa boneca linda que já tem o passo a passo dela aqui no canal, tá ó, aqui o meu caseado, ele é duas correntinhas e um ponto baixo duas correntinhas e um ponto baixo duas correntinhas e um ponto baixo ele é múltiplo de três o que é que é múltiplo de três? esse dia eu recebi um comentário de uma amiga que disse que não sabe contar, saber o que é múltiplos múltiplos, tá, então eu vou mostrar aqui pra vocês múltiplo de três, ó, a cada três caseado eu vou ter uma florzinha então eu vou colocando de três em três, ó três, mais três esse espacinho aqui é o caseado é ele que a gente conta, ó, um, dois, três aí aqui mais três, mais três vai contando de três em três até chegar no final vai terminar com três então ele é múltiplo de três a cada três, ó, eu tenho uma flor, ó aqui eu tenho uma flor, ó três três, tá vendo? a cada três a gente vai ter uma florzinha então tu vai colocando de três em três caseadinhos eu vou contar aqui o meu, meu pano, ele tem cinquenta centímetros é esse daqui, ó da Santa Margarita SM08 barca liso olha, cinquenta por setenta e cinco depois que você faz o pré-encolhimento ele diminui em cerca de três centímetros, tá? é que eu não fiz o pré-encolhimento neste daqui por isso ele tá com cinquenta eu vou contar agora quantos caseados aqui eu tenho é quarenta e cinco caseados, tá? que eu tenho aqui quarenta e cinco caseados duas correntinhas ponto baixo um pano de cinquenta centímetros quarenta e cinco caseados mas, gente, não se apegue na quantidade de caseado se apegue no quê? é na contagem, tá? dos caseados é de três em três pode dar quarenta e cinco pode dar quarenta e cinco pode dar quarenta e dois e assim vai, tá? é de três em três caseadinho, tá? chegou no final, deu três? deu certo então vamos lá vou começar aqui com o nosso verde ó, meu verde eu vou prender aqui no cantinho do meu caseado vou entrar aqui vou prender com um nozinho prendi com o nozinho? aqui onde eu prendi eu vou subir três correntinhas pra dar altura de um ponto alto um dois três três correntinhas pra dar altura de um ponto alto eu vou colocar mais uma correntinha de espaço, tá? então, três é um ponto alto e uma correntinha de espaço laçada na agulha vou vir aqui, ó no próximo caseado no próximo espacinho puxo uma laçada ó, de novo laçada na agulha entro puxo uma segura laçada na agulha entro puxo duas segura laçada na agulha entro puxo três segura laçada na agulha entro puxo quatro ó e segura quatro laçadinhas nós vamos trabalhar pontinhos puffs de quatro laçadinhas deixa eu só confirmar aqui um, dois, três, quatro feito isso dou minha laçadinha aqui, ó passo por todos eles fiquei com duas na agulha e fecho ó vai ficar assim vou fazer aqui seis correntinhas uma duas três quatro cinco seis correntinhas laçada na agulha vou pegar as duas laçadinhas aqui, ó que eu fechei o ponto vou fazer um ponto alto fica assim laçada na agulha vamos fazer o próximo ponto puff ó puxa segura laçada na agulha entro puxo a segunda segura laçada na agulha entro puxo a terceira segura laçada na agulha entro puxo a quarta segura e segura aí dou uma laçada na agulha e passo, ó deixo duas laçadinhas na agulha aqui eu vou e fecho e vai ficar assim o nosso pontinho pra receber as flores pra passar para o próximo eu vou fazer quatro correntinhas uma duas três quatro laçada na agulha pulo dois caseado no próximo a gente vai repetir, ó laçada na agulha entro puxo segura laçada na agulha entra puxa segura laçada na agulha entra puxa segura laçada na agulha entra puxa e segura aqui, ó puxei minhas quatro vezes dou uma laçada na agulha vou passar por todas essas laçadinhas aqui vai ficar duas na agulha aqui eu passo fechando todo mundo feito isso a gente faz seis correntinhas uma duas três quatro cinco seis dou uma laçada na agulha vou fazer um ponto alto pegando essas duas laçadinhas aqui do ponto ó fica assim e vamos repetir o ponto puff laçada na agulha entro puxo aqui uma vez segura laçada na agulha entro puxo a segunda vez segura laçada na agulha entro puxo a terceira vez segura laçada na agulha entro e puxo minha quarta vez segura passo minha laçada por dentro de todas elas fiquei com duas fechei ó vai ficando assim já fiz dois vou fazer mais um com vocês pra passar para o próximo a gente trabalha quatro correntinhas uma duas três e quatro laçada na agulha pulo dois caseados no próximo a gente vai fazer o ponto puff laçada na agulha entra puxa segura laçada na agulha entra puxa segura laçada na agulha entra puxa segura laçada na agulha entra puxa e segura quatro vezes dou uma laçadinha na agulha passo por elas deixo duas aqui na agulha passo novamente fechei uma duas três quatro cinco seis correntinhas laçada na agulha pego essas duas laçadinhas do ponto e faço um ponto alto laçada na agulha vamos para o ponto puff puxei uma vez segura laçada na agulha puxei a segunda vez segura laçada na agulha puxei a terceira vez segura laçada na agulha puxei a quarta vez e segura aqui eu dou uma laçada passo por elas deixando duas aqui na agulha passo novamente fechei passo quatro correntinhas e venho para o próximo pula dois espacinhos e venho para o próximo fazendo as nossas folhinhas tá e elas vão ficando assim ó a gente vai fazer isso até chegar no final ficou com dúvida você volta um pouquinho olha só um dois três três caseados tenho um motivo um dois três caseados tenho o segundo um dois três caseados tenho o terceiro e assim a gente vai contando de três em três caseados tá vou fazer aqui o meu até chegar ao final chegando ao final volto já para a gente fazer o miolinho das nossas florzinhas olha só meus amores cheguei aqui no final e olha só como que eles ficam tá fica bem bonitinho e aqui o meu deu quinze tá quinze motivos desse aqui no início a gente pulou o primeiro caseado né cheguei aqui no final ó a gente também pula o último caseado a gente deixa ele sem trabalhar ó e dá certinho tá aí vou fazer uma correntinha de espaço como eu fiz lá no início e aqui no meu cantinho onde eu finalizei ó meu caseado eu faço um ponto alto aqui eu faço uma correntinha puxo e corto o fio e agora eu vou trabalhar com o meu azul turquesa ó pegando aqui o meu azul turquesa vou começar com um ponto baixo então vou dar aqui minha laçadinha inicial vou vim cá uma duas três três correntinhas é um ponto alto uma correntinha de espaço então vou vim na uma duas três na terceira correntinha que vai dar bem em cima do nosso ponto alto vou fazer aqui um ponto baixo eu já vou dobrar essa pontinha azul aqui pra trás que é pra facilitar depois aqui o acabamento então um ponto baixo fiz aqui um ponto baixo eu vou entrar dentro dessa argolinha aqui que é seis correntinhas essa de cima nós temos duas laçadas essa de seis correntinhas e essa daqui é o ponto alto o ponto alto a gente deixa pra trabalhar o miolinho da nossa florzinha então vou vim aqui nessa de seis correntinhas e vou trabalhar seis pontos altos um dois três quatro cinco e seis seis pontos altos faço três correntinhas vou vir nas duas laçadinhas do ponto fazer um ponto baixo formando ponto picô volto mais seis pontos altos um dois três quatro cinco e seis fiz aqui seis pontos altos ó fica assim fiz aqui seis pontos altos eu vou vir nesse espacinho de quatro correntinhas vou prender com um ponto baixo fiz aqui o ponto baixo eu entro no próximo ó seis pontos altos um dois três quatro cinco e seis seis pontos altos faço faço três correntinhas vendo as duas laçadinhas desse ponto alto e faço um ponto baixo formando ponto picô e volto mais seis pontos altos um dois três quatro cinco e seis e seis venho no espaço de quatro correntinhas e vou fazer um ponto baixo e vai ficando assim ele fica bem bonitinho bem retinho ó vou fazer mais um fiz aqui o ponto baixo dentro na próxima laçadinha seis pontos altos um dois opa três quatro cinco seis pontos altos três correntinhas venho nas duas laçadinhas do ponto faço um ponto baixo formando meu ponto picô e mais seis pontos altos um dois três quatro cinco e seis venho no espacinho de quatro correntinhas e prendo com um ponto baixo e já inicio o próximo e vai ficando assim tá vendo vai ficando ó aquele ponto alto que a gente fez ele vai ficando livre aqui no meio que é onde a gente vai fazer o miolinho das nossas florzinhas ó eu vou finalizar então a minha carreira tá fazendo até chegar no final chegando no final volto pra gente finalizar juntos e iniciar a nossa carreira de miolinho das nossas florzinhas olha só meus amores cheguei então ao final e olha que gracinha gente que fica ele esse essa tonalidade azul é muito muito linda aqui ó pra finalizar já fiz aqui os meus seis pontos altos agora eu vou fazer um ponto baixo em cima do meu último ponto alto aqui do verde a gente fez uma correntinha né de espaço e um ponto alto no final e nele eu vou trabalhar um ponto baixo ó fiz aqui o meu ponto baixo faço uma correntinha puxo corto o meu fio e agora a gente vai vir trabalhar com o amarelo o miolinho das nossas flores vamos lá com o amarelo vou começar aqui ó com o ponto baixo depois eu vou dar aqui minha laçadinha e vou vir aqui ó a gente vai trabalhar nessa parte da frente tá todo o nosso barradinho pegando aqui a parte da frente só que aqui agora a gente vai dobrar aqui o azul nós vamos pegar nesse ponto baixo essas duas laçadinhas que eu tenho aqui atrás ó do ponto baixo tá vendo deixa eu tirar essa ó peguei aqui atrás as duas laçadinhas do ponto baixo e nelas a gente vai trabalhar o ponto baixo já vou dobrar novamente essa ponta amarela lá pra cá ó fiz aqui meu ponto baixo três correntinhas uma, duas, três nós vamos trabalhar o miolinho da nossa flor com ponto puff como a gente fez aqui no verde só que no verde foi quatro laçadas que a gente puxou no amarelo a gente vai puxar cinco porque eu quero o meu miolinho bem mais cheinho e vou pegar ó esse ponto verde que temos aqui atravessado ó é nele que a gente faz então dobra aqui a parte azul pra cá ó e nós vamos trabalhar aqui dei minha laçada na agulha vou queimar isso aqui gente porque ele tá tá querendo me atrapalhar já e o mal a gente corta pela raiz né então já já vou queimar ele aqui pronto então vamos lá fiz o ponto baixo três correntinhas dobra aqui minha laçada e vou ó laçada na agulha puxei uma segura laçada na agulha puxei duas segura laçada na agulha puxei três segura laçada na agulha puxei quatro segura laçada na agulha puxei cinco laçadas aqui eu dou uma laçada passo por elas deixei duas na agulha e fecho ó fechei uma duas três correntinhas vou vir ó nesse ponto baixo aqui ó entre uma florzinha e outra também pegando as laçadinhas aqui de trás ó as duas laçadas e faço um ponto baixo fiz o ponto baixo três correntinhas e o nosso ponto puff laçada na agulha puxei uma segura laçada na agulha puxei duas segura laçada na agulha puxei três laçada na agulha puxei quatro laçada na agulha puxei cinco laçadas puxei cinco laçadinhas dou uma laçada na agulha e passo por elas deixando duas na agulha puxo novamente a laçada e fecho uma duas três correntinhas e venho ó no meu ponto baixo pego as duas laçadinhas de trás e faço um ponto baixo vamos ver como que tá ficando ó a parte da frente ficando assim depois eles vão se ajeitando tá essas laçadinhas que ficam mais frouxe elas vão se ajeitando depois e olha que graça gente olha que gracinha e aqui atrás vai ficando assim fiz o ponto baixo três correntinhas laçada na agulha ó puxa uma laçada vai segurando laçada na agulha puxei duas laçada na agulha puxei três laçada na agulha puxei quatro laçada na agulha puxei cinco aí dou uma laçada passo por elas deixo duas na agulha dou uma laçada e fecho uma duas três correntinhas venho no pontinho baixo aqui ó pego as duas duas laçadinhas e faço um ponto baixo três correntinhas nosso ponto puff laçada na agulha puxa uma laçada puxa duas laçada puxa três laçada puxa quatro laçada puxa cinco puxei cinco laçadinhas dou uma laçada passo por elas deixando duas na agulha dou uma laçada e fecha as duas aqui três correntinhas e vamos repetindo assim o processo até chegar no final no pontinho baixo pega duas laçadinhas um ponto baixo três correntinhas ponto puff três correntinhas ponto baixo tá e vai ficando assim então vou finalizar aqui a minha carreira chegando no final volto com vocês pra gente finalizar juntos e dar início a nossa carreirinha de trás ó vai ficando assim meus amores cheguei já aqui ao final tá ela fica assim por enquanto fica assim fica solta aqui ó tá mas agora com o azul a gente vai começar a subir já prendendo aqui o miolinho por enquanto fica assim fica solta as linhas ficam né mais folgadinhas mas ó cheguei aqui no final fiz o meu último pontinho puff três correntinhas e agora vou finalizar aqui ó pegando as duas laçadinhas do meu ponto baixo do azul aqui ó e faço um ponto baixo já faço aqui uma correntinha puxo e corto o meu fio e agora a gente vai entrar com o azul bebê com o azul bebê eu vou começar a trabalhar pelo verso porque ele vai depois volta e eu quero que a minha volta esteja viradinha pra frente minha próxima carreira virada pra frente então eu vou começar essa pelo verso tá então vira aqui o paninho pelo verso e essa primeira carreira aqui é muito simples vou dar a minha laçada aqui porque eu vou começar com o ponto baixo e cá no meu pontinho baixo do amarelo ó eu já vou fazer aqui um ponto baixo eu já vou colocando essas duas pontas aqui pra trás porque daqui a pouco eu venho gente arrematar todas essas pontinhas ó fiz aqui um ponto baixo aqui nós temos três correntinhas em cada espacinho desses três correntinhas aí nós temos aqui um ponto baixo e aqui em cima nós temos né o nosso ponto que a gente fechou a gente passou todas as laçadinhas depois passou mais uma vez por duas laçadas então ó vou fazer aqui eu fiz um ponto baixo já vou caminhar nessas três correntinhas três pontos baixos um dois já deixando essas pontas aqui três três pontos baixos em cima do meu ponto puff um ponto baixo nas três laçadinhas nas três correntinhas um dois três pontos baixos no meu ponto baixo um ponto baixo nas três correntinhas três três pontos baixos três pontos baixos dois três em cima do ponto puff um ponto baixo e assim eu vou até chegar no final três pontos baixos no espacinho de três correntinhas no meu ponto baixo no meu ponto baixo um ponto baixo três pontos baixos nas três correntinhas ó um dois e três um ponto baixo em cima do ponto puff três correntinhas três pontos baixos no espaço de três correntinhas um ponto baixo no meu ponto baixo e assim a gente vai até chegar no final da nossa carreira tá e vai dar certinho lá no final três pontos baixos no espaço três correntinhas em cima do ponto puff um ponto baixo três pontos baixos no próximo espaço de três correntinhas quando a gente puxa um fiozinho parece que a linha não anda dois três um ponto baixo em cima do ponto baixo ó vai ficando assim tá bem fechadinho de pontos baixos eu vou indo assim até chegar no final chegando no final eu volto com vocês pra gente iniciar nossa próxima carreira tá três pontos baixos no espaço de três correntinhas em cima do ponto puff um ponto baixo três pontos baixos em cima do ponto baixo um ponto baixo e assim a gente vai até o final olha só cheguei ao final tá e fica assim aqui tá dobradinho as minhas pétalas pra trás lembrando que eu estou trabalhando pelo verso do pano tá aqui ó nas minhas últimas três correntinhas meus três pontos baixos um dois três em cima do meu ponto baixo aqui do canto um ponto baixo agora nós vamos dar início a nossa segunda carreira aqui do azul que vai ficar virada pra frente então eu vou subir aqui três correntinhas é meu primeiro ponto alto vira vou vir no próximo ponto baixo um ponto baixo no próximo um ponto baixo no próximo um ponto baixo três pontos baixos no próximo já é o ponto que fica em cima do meu ponto puff toda vez que a gente chegar em cima do ponto puff a gente vai prender a nossa florzinha aqui então ó lançada na agulha a gente vai trabalhar o meio ponto como que eu faço veio no em cima do ponto baixo que tá em cima do ponto puff ó e vou tirar duas laçadas deixar duas aqui na agulha se a gente fosse fazer o ponto alto a gente tirava as outras duas agora fazer o ponto alto só que a gente vai fazer ele pela metade ó lançada na agulha tiro duas fico com duas aí ó eu vou pegar aqui em cima ó bem aqui ó essas duas laçadinhas que eu tenho aqui ó do meu ponto ó um do lado outro do outro vou puxar aqui essa laçada ó fiquei com três e agora sim eu fecho meu ponto alto tá e vou continuar agora até chegar no próximo ponto puff vou fazendo um ponto alto pra cada ponto vai dar um total de sete ó dois três quatro cinco seis sete o próximo já está em cima do meu ponto puff porque sete três aqui nessas correntinhas três aqui na outra e um do ponto baixo então dá sete entre uma florzinha e outra tá você vai contando vai chegar certinho em cima do ponto puff então esse aqui é o próximo que está em cima do ponto puff ó vou fazer tirar duas laçadas e fiquei com duas na agulha vamos pegar cá a nossa florzinha ó pega as duas laçadinhas que tem bem aqui ó puxa a laçada vou ficar com três laçadinhas na agulha e fecha ó fechei meu ponto alto e vamos lá novamente sete pontos pontos altos um dois três quatro cinco seis e sete o próximo já está em cima do meu ponto puff então entro vou tirar duas laçadas deixar duas na agulha vou pegar cá minhas pétalas minha florzinha as duas laçadinhas que eu tenho aqui ó bem abaixo do meu ponto picô uma aqui e a outra aqui ó tiro fiquei com três tiro passo pelas três fechando meu ponto alto e vou fazer novamente sete pontos altos um dois três quatro cinco seis e sete fiz aqui os sete pontos o próximo está em cima do meu ponto puff ó laçado puxo tiro duas fico com duas na agulha vou pegar cá minhas duas laçadinhas do ponto ó vou passar vou ficar com três pego e passo fechei ó e olha só como que vai ficando nossas florzinhas já vai ficando retinha gente olha que graça presas tá vendo vai ficando assim e muito fácil de fazer né então vou fazer aqui mais uma com vocês pra gente finalizar prendeu a flor sete pontos sete pontos altos ó um dois três quatro cinco seis e sete meu próximo ponto está em cima do meu ponto puff tá então cheguei aqui ó vou trabalhar metade tirei fiquei com duas na agulha pego com a minha embaixo aqui do meu ponto picô as duas laçadinhas um do lado outro do outro ó puxo aqui o meu fio fiquei com três na agulha e agora eu fecho meu ponto alto e continuo sete pontos altos até chegar em cima do meu ponto puff vou fazer assim até chegar ao final prendendo todas as minhas florzinhas que eu já prendi cinco ó e volto com vocês pra gente fazer nossa última carreira tá bom olha só meus amores cheguei então ao final tá fica assim todas as nossas flores bem retinhas ó fica bem presa aqui já fiz os meus quatro últimos pontos altos né depois que a gente prende aqui a florzinha ó fica quatro pontos lá no início a gente também começou com pontos altos o que que acontece minha próxima carreira e última também vai ser em azul bebê só que se eu pegar voltando aqui a minha última carreira vai ficar pelo verso e como ela tem ponto picô não fica bonitinho uma carreira com ponto picô pelo verso ó como que ela fica eu não gosto muito gente prefiro ela assim pra frente ó até o acabamento aqui fica mais bonitinho né tem gente que não liga muito pra isso eu já eu já dou em muita importância me incomoda até de ver mas ó então o que que eu vou fazer eu vou fazer aqui uma correntinha cortar meu fio e vou iniciar lá na outra ponta tá com o mesmo azul vou começar aqui com um ponto baixo então eu já dou aqui minha laçadinha sempre que pega um fiozinho a linha não desliza na agulha não adianta aí aqui ó tenho quatro pontos altos um, dois, três, quatro meu primeiro aqui é três correntinhas ó venho cá então vou prender aqui com um ponto baixo nós vamos caminhar até o quinto ponto que vai dar em cima do nosso ponto da florzinha ó um ponto baixo no próximo um ponto baixo o terceiro o quarto o quinto o meu quinto o meu quinto ponto baixo fica bem aqui onde a gente fechou aquele ponto prendendo aqui a florzinha tá então aqui a gente finaliza os pontos baixos ó e aqui a gente dá início tá vai ficando assim então fiz aqui meu ponto baixo ó laçada na agulha eu vou pular três pontos um, dois, três no quarto a gente vai fazer o mesmo motivo aqui de doze pontos e um ponto picô esse quarto ponto é qual ponto? é aquele ponto que fica bem aqui ó em cima do nosso ponto amarelo então em cada pontinho desse aqui do amarelo a gente vai ter o motivo vai sempre ficar entre uma florzinha e outra então ó laçada na agulha conto um, dois, três no meu quarto ponto eu entro vou trabalhar seis pontos altos um dois três quatro cinco seis seis pontos altos três correntinhas vendo as duas laçadinhas do ponto faço um ponto baixo formando um ponto picô vou voltar no mesmo ponto mais seis pontos altos um dois três quatro cinco e seis ó tá pesando meu pano aqui tá puxando fica assim ó seis o que a gente vai fazer contar três pontos vai dar bem em cima aqui ó onde a gente prendeu a nossa florzinha um, dois, três ó bem em cima nele um ponto baixo tá vendo pulou três pontos vai dar cá no meu pontinho do amarelo um, dois, três cá ó laçada na agulha mais seis pontos altos ó um dois três três quatro cinco e seis seis pontos altos três correntinhas vou vir aqui nas duas laçadinhas do ponto fazer um ponto baixo formando o meu ponto picô e mais seis pontos altos um dois três quatro cinco e seis ó a gente vai pular três pontos altos vai dar bem aqui em cima então nem precisa você contar chegou aqui em cima você já vem já faz o ponto baixo se for pra conta ó um, dois, três pontos mas vai dar sempre em cima da florzinha aquele ponto que a gente prendeu aqui a florzinha ó vai dar sempre aqui em cima um ponto baixo pulou três pontos vai dar cá em cima do meu pontinho do amarelo ó seis pontos altos ponto picô seis pontos altos um vou fazer mais isso aqui pra mostrar pra vocês um como que vai ficando dois três quatro cinco seis três correntinhas vem na duas laçadinhas do ponto faço um ponto baixo formando o meu ponto picô volto no mesmo lugar mais seis pontos altos um dois três quatro cinco e seis vem cá em cima da minha florzinha um ponto baixo olha só gente olha a graça que vai ficando esse esse bico de crochê perfeito olha que gracinha fica bem bonitinho bem retinho uma graça né e vai ficando assim gente não tem segredo essa parte aqui não tá nosso biquinho aqui sempre vai ficar entre uma florzinha e outra bem em cima aqui do nosso ponto amarelo no pontinho que dá em cima dele e o nosso ponto baixo nesse ponto alto que a gente prendeu aqui a nossa florzinha ó bem aqui tá e vai ficando assim tá esse dia a gente vai fazer até chegar no final da nossa carreira chega no final volto com vocês vou finalizar todas nossas pontas e finalizar o trabalho junto com vocês tá então finaliza aí o seu seis pontos altos ponto picô seis pontos altos pula três pontos de base um ponto baixo pula três pontos e repete o biquinho até chegar no final da carreira eu vou finalizar aqui o meu e eu já volto olha só meus amores cheguei ao final gente olha o luxo que fica esse barrado fica muito bonito gente você pode fazer no degradêzinho né como eu fiz aqui azul mais escuro azul mais claro ou vice-versa e pode estar fazendo como eu fiz aqui ó uma das carreiras em branco que também fica muito bonito né em rosa em azul em amarelo lilás gente tem olha use todas as cores que tu tiver aí que vai ficar muito bonito aqui já fiz o meu último motivo aí eu vou vir cá em cima vou prender aqui o meu fio com ponto baixo e vou trabalhar aqui meus cinco pontos baixos já fiz aqui o primeiro então nos próximos quatro ó um dois três e meu último quatro fiz aqui mais quatro pontos baixos faço uma correntinha puxo e corto meu fio e agora posso vir arrematando todas essas pontinhas que temos aqui começando desde aqui do início né que é o meu ponto branco que eu iniciei aqui minha carreira meu caseado corta, queima e aperta e aí e aí e aí Passo isso com todas as pontinhas que eu tenho aqui. Vou passando elas pra trás, ó, as que estão lá na frente ainda. E aqui minha última. Tem uma escondidinha aqui, que foi onde eu cortei o fio, né? E tá pronto. Acho que eu queimei todas. Deixa eu mostrar agora pra vocês como que ficou. O outro lado eu já fiz, tá? O acabamento. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Olha o azul. Deixa eu mostrar também o vermelho. Deixa eu tirar um pouco aqui o zoom. Olha o azul. E olha esse vermelho. Que tudo, gente. Perfeito. Esse vermelho, ele tem brilho, né? Porque é um pano natalino. E já o azul também é um pano natalino. Mas dá pra você usar em outras bonequinhas. Olha que lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Chegou até que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Se gostou, gente, do vídeo, compartilha, tá? Ajuda aí compartilhando o vídeo, comentando, deixando o like. Vou estar deixando na descrição do vídeo o passo a passo da nossa saia, tá? A gente já fez a sainha dela, ó. Que graça. E eu vou estar deixando o link dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.